Gustavo Lima surpreende Eduardo Costa e todo mundo foi pego de surpresa e eu vou explicar pra vocês uma coisa muito massa que o Gustavo fez e eu vou mostrar toda essa história até chegar ao que que aconteceu, roda a vinheta A outra hein bonito, bom eu sou o Miller Bento e você está aqui no canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil Bom galera, já vai deixando seu dedo no like aí, o like é muito importante, faz com que o YouTube entenda os algoritmos lá do YouTube, os robozinhos lá do YouTube entenda que o nosso vídeo aqui é massa e faz com que nosso vídeo chegue em outras pessoas que não conhecem o nosso trabalho então ajuda a gente aí com o like, vamos atingir a meta de mil likes e claro, o seu comentário é muito importante aqui então deixa a sua opinião e se você não for inscrito, se inscreve aí pra gente atingir um milhão de inscritos Bom turma, antes de eu mostrar o que que aconteceu que o Gustavo Lima fez com o Eduardo Costa a gente tem que relembrar alguns capítulos que as pessoas criaram né, essa rixa aí pelo menos quem acompanha sertanejo, o povo sabe né, tem esse folclore aí que o Gustavo Lima não se dá com o Eduardo Costa mas enfim, os dois já gravaram músicas juntos no DVD do Gustavo Lima se não me engano né porém, aconteceu algumas coisas aí que eu vou mostrar pra vocês que as pessoas relembraram depois do episódio de hoje que eu vou explicar pra vocês e eu vou trazer aqui o que aconteceu lá atrás Bom turma, tanto o Gustavo Lima como o Eduardo Costa, um não segue o outro nas redes sociais mas até aí, tá tudo certo eu não sigo um monte de gente aí que gosta do meu trabalho e enfim mas tem alguns capítulos que as pessoas estão relembrando como uma entrevista que ele fez pro nosso parceiro do Porcena, onde ele disse que ficou muito puto com o Gustavo Lima onde o Gustavo Lima pegou todos os caras da banda do Eduardo Costa e levou lá pra equipe do Gustavo Lima confere um trechinho Ah, ali eu fiquei puto Ah, você ficou puto mesmo? Muito puto, mas pensa num homem puto, mas puto, mas puto Ah, o bom do Eduardo é isso véi, é quem fala né Não, eu não fiquei puto não Rapaz, eu queria as ganas pelo Gustavo Lima Mas isso, normal, entendeu? O problema não foi contratar a banda, foi tirar minha banda de um dia pro outro Fiquei puto mesmo Sim, eu tava tocando e daqui a pouco os músicos falaram assim Não, nós temos que ir já Falei, tomei no cu e peguei igual vaca agora Entendeu? Aí fiquei puto Mas isso é uma coisa normal, pode acontecer com qualquer pessoa Outro trecho que a galera relembrou foi uma live entre Leonardo e Eduardo Costa Onde o Eduardo Costa rasgou elogios aí pro Luan Santana E até o Leonardo ali ficou meio assim E falou também do Gustavo Lima Porque ele sentiu ali O Eduardo Costa tava falando muito do Luan Santana Mas, pô, o Gustavo sempre foi parceiro do Leonardo E o Leonardo deu aquela moral pro Gustavo Lima Confere aí Luan Santana, você é foda, você é talentoso, você é lindo Você é gente boa, você é humilde, você é simpático Você não é arrogante, você não é interesseiro Você é um cara que fica na sua Você não tem interesse das pessoas E isso é maravilhoso Você tem seu sucesso de graça Parabéns pra você, meu irmão Você é o maior artista dessa nova geração da música sertaneja Que Deus te abençoe Eu acho também, mas olha aqui Vou falar assim, não vou brigar Ele e o Zé Felipe, né? Eu não vou brigar Tem o Zé Felipe, meu filho E tem o Gustavo Lima E Gustavo Lima também, que é o meu parceiro Um dos maiores artistas do Brasil também Junto com o Luan Santana Eu não gosto do Gustavo Lima Mas é que eu sou muito fã Gustavo Lima e Luan Santana É que eu sou muito fã do Luan Santana De mara conta Rapaz, eu sou o Luan pelo Gustavo Lima Eu sou fã demais do Luan Santana Eu gosto do Gustavo Lima também Já gravei com ele uma música Do Richie Ralph Entre outros casos de bastidores Que a gente não precisa trazer aqui pra vocês Até porque não é público A gente tá trazendo aqui pra vocês as coisas públicas Que todo mundo já sabe Mas uma coisa que aconteceu hoje Que foi muito massa, turma Que todo mundo foi pego de surpresa Foi que o Gustavo Lima Vai fazer um boteco Pra quem não sabe, boteco é do Gustavo Lima E ele contratou o Eduardo Costa Pra fazer o boteco, velho Você tem noção de uma coisa dessa? Que massa, cara Então, já tá marcada a data Em Cuiabá, no Mato Grosso Em 11 de março de 2023 Vai ter o Eduardo Costa No boteco do Gustavo Lima Isso mesmo, turma Pegou todo mundo de surpresa Tanto é que teve diversos comentários sobre isso Que eles fizeram as pazes e tudo mais Nas redes sociais, né Inclusive a gente postou lá no nosso TV Meu Sertanejo E a galera gostou muito disso Porque falam que agora vai virar um boteco raiz Muita gente tava falando sobre isso, né Porque o Eduardo Costa canta mais moda Mais chorado, né Não encaixa ali no Sertanejo Universitário E o boteco É, tem o Gustavo Lima E ele chama, na maioria das vezes Artistas do Sertanejo Universitário Artistas que sempre estão no boteco Um exemplo é Matheus Cauã Que é um dupla sertaneja universitária Bruni Denner também Que é do escritório do Gustavo Vai acontecer na Univag Eduardo Costa no boteco Pegou todo mundo de surpresa Essa Essa confirmação aí do GL Ele postou lá no seu Instagram Inclusive O banner, né E tudo mais Mas ainda os dois não continuam se seguindo Eu achei muito massa isso Porque alimentar treta Alimentar Tem várias tretas aí, né Que a gente sabe Mas Entre artistas Que acho que não vale a pena O Sertanejo é unido E eu gostei muito aí Da atitude do Gustavo É claro, né Que não é ele que contrata Mas Ele dá o aval, pô Perguntaram Pô, o que você acha, Gustavo? Provavelmente, né Quem contrata Vai chamar o Eduardo Costa E tal, tal, tal Vai casar a agenda Provavelmente Alguma coisa do tipo, né Ele deve ter, tipo, topado Até porque o boteco É do Gustavo Lima Não é daquela galera A galera que comprou a agenda do Gustavo O Gustavo também tem uma palavra ali Pô Você não vai chamar uma pessoa Que eu não quero que você chame Ele no meu boteco Entende? Eu não vou dar espaço do boteco Que é o maior evento Atualmente aí De Sertanejo do Brasil Pra uma pessoa que ele não curte Que ele não quer dar espaço E tudo mais, né Então eu acho que foi Muito legal Essa atitude aí Do Gustavo Lima E espero que resolva Que eles se encontrem No dia lá, né Nos bastidores Porque vai ser massa demais Infelizmente é muito longe, né No Cuiabá Não vai dar pra comparecer Mas vai ser uma data Muito especial Não tenho dúvidas Deixa o dedo no like Comentem bastante aí O que vocês acharam Se inscreve no canal E ó Tchau, obrigado Apertando o botãozinho vermelho Fogo! Música 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 Música